Deixe seu like e inscreva-se em 5 segundos pra você ganhar todas as partidas que você jogar. Então na risca, deixe seu like e inscreva-se no canal. Opa, castor, aqui é o seguinte, hoje com mais um vídeo, mais um vídeo aqui de Fortnite, porque vazou algumas informações sobre uma doze novas, sobre a Renegade Raider, o dia que ela vai estar chegando, e até mesmo algumas informações sobre os carros. E eu vou falar tudo nesse vídeo daqui. Mas não esquece de deixar aquele like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, aproveita, ative o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo, já que eu posto vídeo de Fortnite todos os dias e eu tenho certeza que você vai gostar. Porque além de não perder nada, você ainda vai estar ajudando o canal a chegar na meta de 150 mil inscritos. Lembrando também que eu coloquei 14 mil V-Bucks pra mandar totalmente de presente pra vocês. Então se você ainda não tem um skin ou quer ganhar um skin aqui totalmente de graça, basta vir aqui em loja de itens, vem aqui também, apoia o criador e coloca o código castor aqui. Assim, tira uma foto e posta lá no Instagram ou no Twitter, me lembrando que minhas redes sociais estão sempre aqui na descrição do vídeo. Posta uma foto lá ou um vídeo comprando ou só apoiando mesmo nessa telinha aqui, junto com o seu nick, assim eu posso estar vendo o seu nick pra te adicionar e te mandar presentes. E agora sim, bora falar sobre as novidades. Então vamos estar descendo aqui em Parque Agradável, por causa que Parque Agradável é um dos lugares que já tá dentro do mapa há muito tempo e eu acho que combina bastante com a Renegade Raider, que ela também é uma skin muito e muito antiga aí do jogo. E eu acho que não caiu ninguém aqui em Parque Agradável, eu espero realmente que não tenha caído ninguém, porque eu tenho algumas coisinhas pra falar pra vocês e também pra mostrar. Eu até tô com a Patrulheira de Assalto aqui, porque pra quem não sabe, a Patrulheira de Assalto é a Renegade Raider, só que na versão um pouco mais de boa dela. Lá no Salve o Mundo, conforme você vai upando o nível do seu personagem, ele vai ficando mais forte e também a aparência dele vai mudando. E aqui, no caso, a Renegade Raider nível 1 é essa daqui. Olha, veio até um rifle de caça aqui pra gente já dar balinha nos inimigos. Eu tô escutando barulho de tubarão, eu tenho que tomar cuidado. Não, 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 não. Caraca, velho, o tubarão veio pra cima de mim, rapaziada. Eu tenho que tomar cuidado com esse tubarão, sério. E bem, galera, aqui eu acabei de achar a nova 12 aqui do Fortnite, que no caso é a Espingarda de Carga. E teve muita, mas muita, mas muitas pessoas aí que não gostaram dela. Eu, particularmente, também não curti tanto. Ela dá muito dano, sim, eu não posso discutir com isso. E tem um player aqui, velho. Pronto, eliminei com sucesso. Será que tem mais algum inimigo por aqui, velho? Bora lá, bora lá. E eliminado com sucesso, já foi dois inimigos aqui, pessoal. E seguinte, teve muita gente que não curtiu tanto essa nova 12 Espingarda de Carga. Por causa que ela não tá dando muito dano. E, obviamente, pra você dar um dano cheio nela, é um pouco meio que de sorte. Você tem que ficar segurando por muito tempo, você fica muito, muito vulnerável. Não é tão legal assim. Mas, obviamente, é uma 12 aí que requer muito e muito treinamento, pra você ficar bom e tudo mais. A questão é que os leakers encontraram novas informações sobre uma 12 nova aqui no jogo. Ou seja, a gente vai tá recebendo uma 12 completamente nova, chamada 12 do Dragão, ou coisa desse tipo. Eu não tenho certeza como é o nome exato dessa 12. Mas ela vai dar um dano bem parecido aqui com essa daqui. Só que é carregado, obviamente. Ela vai ter 4 balas, ou seja, a gente vai conseguir dar 4 balas aí nos inimigos. E, pelo que parece, são 4 cargas seguidas. Bem parecido aí com a tática que a gente já conhece aqui no Fortnite. Só que todo mundo sabe que a tática tem 8 balas e tudo mais. E essa nova 12 seria algo relacionado àquela 12 que a gente conseguir dar 2 tiros. Tipo uma R. Desse jeito aqui. Que, no caso, é a 12 de cano curto, que apareceu lá na temporada 10, ou 9, ou 8. Agora eu não tenho certeza em qual delas apareceu. Se você tem certeza aí, comente aqui nos comentários qual temporada que você acha que apareceu aí essa 12 de cano curto. Que foi uma 12 que muitas pessoas mesmo gostaram. Principalmente eu, eu gostava bastante dela. Apesar do dano dela ser bem variável. Às vezes ela dava um dano muito cheio e dava um dano assim... Que, às vezes, eu nem acreditava. Caramba, veio uma sniper roxona aqui pra gente. E, às vezes, ela não dava nada de dano. Então, é uma 12 aí que eu tô meio com medo de vir pro jogo. E, obviamente, a gente só vai saber como que vai funcionar quando essa 12 chegar. Lembrando que, quando essa 12 chegar, eu vou tentar fazer um desafio de ganhar numa partida somente usando ela. E olha só, tem inimigo aqui, por favor. Calma, ele tá usando a 12 nova aqui. Ó, dei 47 nele. Meu Deus, errei o tiro. Pronto, eliminei com sucesso. Agora tem que ficar esperto com o outro amigo dele. Cadê essa? Onde será que esse amigo dele tá, velho? Deixa eu tentar sacudir ele aqui, rapidão. Fala onde seu amigo tá, por favor. Vamos ver. Será que expotou? Será que falou onde tá? Eu acho que não. E, bem, pessoal. Essa nova 12 pode estar chegando na próxima atualização. Quanto ela pode estar chegando na próxima temporada? Até daqui um ano. A gente não sabe. Porque tem muitas e muitas informações que aparecem nos arquivos do jogo. E só vai chegar dentro do jogo depois de muito, muito tempo. Olha só o cura-cura que eu achei aqui. Deixa eu usar rapidão esse cura-cura aqui. Rapidinho. Vamos usar aqui. Ficar perto de Fulvida. E agora sim. O nosso loot tá muito bom agora. Só falta melhorá-lo. Que vai melhorar agora com essa 12 que eu acabei de achar aqui. E como eu tava dizendo, pessoal. Informações desse tipo. Vazamentos assim. Pode ser que ele chegue nos arquivos do jogo agora. E só vai aparecer dentro do jogo. Pode aparecer tanto essa semana, na semana que vem. Daqui um mês, daqui dois meses, daqui dez meses, daqui um ano. A gente não sabe quando que pode estar chegando essa nova 12. Mas todos os arquivos do jogo provavelmente vai estar chegando e não vai demorar tanto. E como eu disse, quando tá chegando eu vou estar trazendo aí uma partida inteira. Jogando somente com ela e tentando ganhar. Tem cara aqui, tem cara aqui. Eu tenho que ficar tomando cuidado. Olha só, tem um cara aqui. Deixa eu tentar acertar uma snapada nele, por favor. Vai pular aí, amiguinho. Ei. Errei. Vamos lá. Calma, eu tô errando todos os tiros, velho. Pronto, acertei mais um. Ele tá na vida. Ou acertei um HS e cadê ele? Pronto, eliminado com sucesso. Deixa eu recarregar aqui a sniper pra poder estar encontrando um amigo dele. Onde tá o amigo dele, velho? Tá, ele tá aqui no cantinho aqui. Eu vou deixar ele ali só pro amigo dele tentar vir curar ele mais tarde. Coisa que enquanto ele estiver vindo vai tomar uma só. Olha só, amigo dele aqui. Toma no escopo. Pou. Errei o tiro. Meu Deus, tem cara atrás de mim aqui também. Ele agachou bem na hora, meu Deus. Eliminado com sucesso aqui. Calma, o cara tá aqui embaixo, velho. Vamos tomar cuidado. E pou. Também tá na vida. Meu Deus, velho. Eliminado com sucesso aqui. Já estamos com 6 kills. Muito bom. Vamos abrir esse baúzinho aqui. Veio o mini shield, ok? Ok? Loot razoável. Muito bom. E bem, pessoal. Uma nova informação aí de um novo vazamento que apareceu nos arquivos do jogo durante a temporada 3 e também no trailer. Foi a Renegade Raider, só que versão de fogo. Muitas pessoas ficaram muito chocadas quando viu a Renegade Raider aparecendo ali. Isso pode ser uma referência que ela pode tá voltando pra loja de itens, a original mesmo. Tanto quanto pode só tá mesmo um estilo novo ali aparecendo na loja de itens pra todo mundo comprar. E falando loja de itens, já é praticamente confirmado que ela vai tá aparecendo na loja de itens e não de um bundle. Eu achei que seria de um bundle. Já bora ver se alguém já pegou a Julis aqui, porque eu quero usar aqui a minigun e também o grappler. Mas eu acho que alguém já pegou e já foi embora daqui, com certeza. Olha um capanga ali. E aí, capanguinha. Tranquilo, meu querido. Ela não é de um bundle. Sendo assim, vai ficar muito mais fácil. Então, eu tô mandando ela de presente pra vocês. Então, fica de olho aí no canal. Também me segue lá no Instagram e Twitter. Que é por lá que eu converso com vocês e também anuncio quando eu vou mandar presentes aqui da loja de itens. Porque eu mando presentes quase todos os dias. Eu ainda não tô conseguindo mandar todos os dias. Dia sim, dia sim, dia não. Dia sim, dia sim, dia não. Então, fica de olho ali no Instagram. Eu sempre tô conversando com vocês por lá. Mas ela já foi vazada. Qual a informação que é? Tem um cara ali? Tem um cara paradão ali, velho. Deixa eu eliminar ele com sucesso aqui, rapidinho. E já foi vazado o dia que ela vai estar chegando. Obviamente, esse dia pode ter mudanças. Mas essa Renegade Raider, ela está totalmente configurada pra ela estar chegando dia 27 na loja de itens. Hoje é dia 25. Amanhã é dia 26. Ela provavelmente pode estar chegando na loja de itens amanhã. Já que a loja de itens sempre é um dia depois. Nos Estados Unidos, quando a loja vir aqui 9 horas. Aqui no caso, por exemplo, é dia 26. Mas nos Estados Unidos já é dia 27. Então, ela vai estar chegando amanhã, 9 horas da noite. Lembrando, assim que ela aparecer na loja de itens, eu vou mandando ela de presente pra vocês. É uma skin muito bonita e que, obviamente, eu vou estar comprando pra mim também. Porque eu gostei muito dela. Infelizmente, eu não tenho a Renegade Raider. Eu não consegui comprar na época. Eu queria muito ter comprado a Renegade Raider na época. Só que eu não consegui comprar. Eu fiquei bem triste. Mas agora vamos estar comprando essa aí falsificada. Mas eu acho que convenhamos que ela é muito mais bonita do que a própria Renegade Raider normal. E bem, pessoal. Mais algumas informações sobre os carros. É que já foi atualizado novamente. Meu Deus, eu quase tomei uma snipada, velho. Foi atualizada os arquivos de gasolina do jogo, rapaziada. Ou seja, logo menos aí o Fortnite já vai estar implementando os carros dentro aqui do jogo. E isso vai ser muito da hora. E lembrando, pessoal. Vamos tentar ganhar também só usando os carros. Olha só a carinha ali. Nossa, acertei a snipada e pronto. Eliminado com sucesso ali. Aquela bombardeira sombria. Não estava muito afim de viver. Ficou meio paradinha ali na minha frente com o castor com o sniper na mão. Meu amigo, você fez burrada. Tem outro carinha ali embaixo. Chupou. Uh, GG, rapaziada. 113 metros aqui pra conta do pai. Aí o gás chegando. Ai, meu Deus, não pega. Os carros vão estar chegando aí daqui mais ou menos um mês. Assim que a água do jogo estiver abaixando e tem outro cara aqui. Vamos ver. Pou. Errei o tiro. Vamos acertar aqui. Meu Deus, ele tá atirando. Não sei na onde, velho. Vamos lá. Pê. Vamos lá, vamos lá. Vamos usar aqui a nossa P90 porque ela é muito forte. Ela tá muito boa aqui nessa atualização. Tem um cara vindo nadando ali, ó. Uh, acertei um tiro de 110 nele. Vamos ver se eu consigo acertar mais um. Uh, eliminado com sucesso. Vamos tá pegando o loot dele aqui. Tá, vou tá dropando a 12 aqui. Vou tá pegando aqui essa vara. E agora sim, vamos tá pegando aqui esse barco e atrás de um tubarão. Por favor, apareça algum tubarão aqui. Eu precisava de um só. Ah, tinha um tubarão, galera. Joga aqui a vara. Por favor, vai pescar. Olha ali, vai. Pega, pega, pega. Uh, galera. Bora, bora, bora. Onde que ele tá, velho? Toma. Uh, foi. Caraca. Foi uma kill muito bonita. Consegui primeiramente vencer a minha primeira partida solo do aqui no Fortnite nessa temporada. E olha só, ainda consegui subir aqui, ó. Mial da vitória. Muito da hora. Vamos equipar ele aqui. Bem, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal. Ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Eu posto vídeo de Fortnite todos os dias. Também não esquece que a gente tá na meta de 150 mil inscritos aqui no canal. Então se inscreve aí. Bora pra essa meta. Também não esquece de vir aqui em loja de itens se você quiser ganhar presentes totalmente de graça. Paz de batalha. Skin também dança. Vem aqui em loja de itens. Apanhe o criador. Coloca o código castor. Tira uma fotinha e posta lá no Instagram ou Twitter. Lembrando que minhas redes sociais sempre estão aqui na descrição do vídeo. É só entrar lá e me seguir. Poste uma fotinha lá junto com o seu nick. Assim eu posso te adicionar pra te mandar presentes. E agora sim, pessoal. Fiquem bem. Até o próximo vídeo. E tchau.